o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje no gt rp rapaziada cidade rp do paulinho louco vamos ver o que a gente consegue gerar hoje aqui rapaziada tô rodada aqui andando pra chegar assim pra baixo vou ver se surja alguma coisa diferenciada para nós começar rodeando cidade né de lei andando à toa o caraca aqui tá feio trem rapaz aqui tudo tá tudo feio olha só se vermelho no mapa aqui ó ó tem um carro ali rapaziada ó é tudo bomba a vista tem tira aqui rapaziada ó 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 o policial tira uma dúvida aqui opa porque que fica estranho vermelho aqui é porque não pode entrar não entrar não entrar não quando tá vermelho não pode entrar entrar e não a pode crer você ficar com essa dúvida valeu 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 o cara é só roupa aí eu que tem que tem a roupa não é roupa é de moita por uma árvore você tá quer pegar alguém aí desprevenido não cara eu animo criança eu visto roupa de árvore para animar as crianças ah entendi falou polícia depois de essa parte de cima aí tá cara pode ficar com a parte de baixo mas é de cima não tá ah mas de baixo é só a calça calça e o peitoral aí não é não é de cima é o peitoral é tudo um só só aí tá de boa aí falou falou a te lascar vagabundo deixa quieto rapaz vai ver se eu não vou pegar essas motos que tá moscando aí tá vai ver se eu vou pegar tá e deixa eu trocar de carro gente eu não quero mais ficar com esse carro aqui não que ele tá muito muito manjado já pela polícia eu quero pegar o de vidro todo fumei rapaz 30 feia linha briga só não sei qual eu pego eu vou andar de quatro ciclos vai da nada não quero outro bora aí rapaz opa diminuiu a zona diminuiu a zona rapaziada é só meu parceiro falei falei tá aprontando aí tô só olhando só observar ela também eu sou curioso eu quero saber que zonas tá tendo aqui na é uma palhaçada lá ó tem até um helicóptero ali ó quase batendo pelo até ruim pelo jeito é além não tá pilotar não é isso é uma falta de respeito sei que você não paga imposto eu tô tô querendo pagar imposto ali eu não posso entrar na minha casa porque vai com essa zona aí tá ligado e nós de que a tua casa aí dentro dessa cabaré aí onde tá esse cara aí é tu mora aí é porque que que polícia não tá atrás de você não tá não tô esperando liberar aí para mim poder entrar na minha casa ali ó no segundo andar e aí foda em cara e aí se eu entrar posso tomar o inteiro é meio complicado mesmo tô esperando aí cabaré acabar aí é mas tudo depende e tá porra e aí foi doidinho passou de moto não foi hoje tá aí tá parado aqui entre nós aqui aí eu vi mesmo tá ruim da cabeça se eu não tá ruim da cabeça tá muito ruim da cabeça tá velho vou dar uma roda vou rodear a quadra aqui ver se acha algum veículo moscando tá ligado tá ali um ali moscando ali ó cadê não é que lá não presta a pressão não vai lá vai lá a oi se eu posso entrar na minha casa levou para o taís vai lá o rapaz acabando combustível da minha motinha e aí e aí E aí, nada ainda? Tô vendo, vê se eu acho um policial aqui pra falar com ele Provavelmente ele vai vir aí Ok, carro ali embaixo, ele moscando, ó Cadê? Olha lá atrás, ó Tá, aquele ali Ô, parceiro Você sabe se pode entrar nesse trem vermelho aí? Ô, meu rei Tem ninguém aqui Vou roubar Roubei Ó a polícia Roubei 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 Caraca, esse corre, hein? Nossa, que isso Esse corre Deixa eu ir lá Fazer o que? Você já sabe, né? Desmanchar essa lata velha aqui Mas corre, hein? Nossa, o carrinho que corre, meu irmão Que isso? Pra que tanta velocidade no carrinho desse Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Gente, porra Tão morto lá Peraí Bobão do careca Epa, consegue pintar pra nós aí? Dá uma pintura pra nós aí, consegue? Onde você achou isso aqui, mano? Onde você achou isso aqui, mano? Isso aqui? Achei ali embaixo ali Por que? Por que é seu? Ah, meu Ah, tomar banho Leva, leva Leva eu lá no meu carrinho Leva ele lá Vai lá Vai sentar com o panel furado Pega outro pra você levar eu lá na minha motinha, velho Roubei o carro do ladrão Palhaçada, hein? Vamo lá, mano Vamo lá longe Eu acho que vai ser Por aqui, eu acho Vamo lá longe Vixi, tem alguma merda aí Tá cego, desgraça O cara tá brabo, rapaz Oi? Vem, ô Tá cego, porra Nessa porra desse carro aí, ô vacilão Calma, cara Vamo lá no cu, rapaz É o quê? Não agride o seu Jorge não Seu Jorge já deu paz Ah, tá cego Que maluco Vambora Ó a polícia empinando, cê viu, velho? Vi mesmo Vem que cê podia jogar uma loquizinha no meu peito, né? Que eu gastei Vim, mano Tinha que ter falado antes, Silvia Você não tem, não? Deixa eu pegar de lá, Silvia Eu vou lá buscar uma, então, pode? Pode? Pode crer Aí, meu botinho aí, ó Eu vou lá buscar uma lá Beleza É isso aí, rapaziada Roubei o carro do bandido Agora Deixa eu dar uma volta por aqui E aí, meu parceiro? Beleza Bão igual bombão Tá quebrado, pai Tá quebrado Os meninos que tá vindo aí Caralho, quebraram o meu carro, mano Calma aí Vou pegar o kit ali Meu carro O carro nem é meu O carro nem é meu Tá quebrado Tá, deixa eu ir lá Pegar uma loquizinha de graça, né? O lockpick de graça Que eu gastei, né? Tive que gastar ali, né? Duas, eu errei Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Fica dando isso mais de mim Ai, 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 ai Liga pra você ver a motinha Fala aí, velho O cara vai lançar uma lockpick aí pra mim Ah, chavinha É lockpick Valeu, meu parceiro Boa tarde Opa Fala aí 4 e 20 O que você quer? E aí, meu jovem Tá avisando a sua unita Portão de finita Como é que você tá? Passe só um parceiro aí Já vem Rapaziada, vambora Salve rapaziada Boa igual bombão Qual foi, meus cria? Oi E aí? Tranquilo? Tá tranquilo De fina ainda Piscinando de alguma coisa Tá suave Tem uma moto que tá aberta aqui Só não sei qual Sim, sim É vermelha Mas abasteceu ontem Não, não é vermelha Deixa eu ver Valeu É vermelha Salve meu parceiro Você já viu uma árvore dançante? Só quando ela balança É, rapaz Ó Tchagutu 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 Você vai querer o que, cria? Eu tô dando um rolezinho Um rolezinho maroto Bora lá Pegar o cara lá Bora lá Eu vou roubar Sobe na moto aí Sobe na mão Ai, cara Eu ia roubar essa moto aí, mano Tava aberta Salve meus cria Bom Tudo certo? Essa árvore dançante é palhaçada Esse cara aí tá cabreiro comigo Esse cara aí Esse cara aí tá cabreiro comigo Tá de sacanagem? Rapaziada Rapaziada Fala duvido se eu não invado aquela favela Ah, mas se eu for por aqui eu morro, cara Ih, rapaziada, beleza? Fala comigo Ih, cara, é o Chewbacca Fala aí Como que cês tão? Bom? Tudo jóia O que que cês aprontam aí? Trabalhando, né, pai? Mas é garimpo Garimpo? Cês vendem minério? Não, a gente vende lixo A gente pega latinha às vezes É Por que cês quer essa lataria aqui? Tá maluco? Faz nem minha motinha, não Daqui é uma moto? Oxe, não é não? Quatro e ciclo É Minha motinha, velho Céu Zé Periquita? É eu mesmo Ah, te conheço, pô É nóis Caralho, 200 e ô Eita porra Coisa boa Tem nenhum veículo moscando aí, não? Cara, aqui é velho Tem aquela maroc ali, ó Tá moscando? Não, não Ela é minha Ah, então Cê não explica direito, ó Ih, velho Eu ia afortar ela já Qual que é Qual que é o Qual que é o segredo Pra ficar igual tu? Cara No que? Pra ficar igual tu Como assim? Ah, isso Ah, cara Cê não pode desistir, sabe? Tem que sempre persistir Caralho, mano Eu tô pasmo Porque teu RG é 211, tá ligado? É, pô Isso que já foi resetado duas vezes Cê é velho que nasce Véio não, rapaz Cê é novinho Cê é o quê? O fundador ou o quê Aqui da SIT? Não Eu apenas tô aí, né? Cê só foi Cê só Quando tudo era mato Cê teve por aqui, né? Rapaz, até hoje Eu sou mato aí, ó Você saiu do mato Mas o mato não saiu de você É, não saiu não, pô Tá maluco Chega aqui com essa equipe Pra nós trocar um dedo de produtos Tem família? Eu não Eu não Eu acabei de sair de uma ali Aí tá aquela tal de Blacklist Blacklist Será essa bosta? Blacklist é o quê? Cara, eu acho que É um trem que Cê não pode Entrar em outra fac Não tem? Durante 10 dias Alguma coisa assim Ah, cê não pode Entrar em outra fac Durante 10 dias Quando cê sair É, essa porra aí mesmo E aí que cês tão aprontando aí Bora furtar uns carros Ah, cara Eu tô tranquilo por agora Valeu, velho Pode curar Ô, velho Cê Cê deu os girinhos lá Que eles deu os cois lá Prefeitura? Hum? Cê girou lá Os cois que a prefeitura deu? Que cois? Tá Mentaliza, F11 Não tem zero cois aqui Pô, ontem eu ganhei 125, pô Ah, mas ontem eu não tava Em presente Sabe o que que eu ganhei? Ah, a moto Moto não, pô Aquilo ali, ó Não consigo ver Tá A fotinha não aparece O carro? Positivo Ah, isso aí, meu rei Parabéns, hein Valeu É, nóis Fica moscando Que ele na rua Que é perigoso Tem muito ladrão Vagabundo aí Já pintaram ele demais, sô É Oi Tu é bom na chavinha? Oxi Pergunta ainda É, viado O que é chavinha? Esse cara Vem na pata de cuei mesmo Cês vendem? O quê? Chavinha Chavinha vende, pô Quanto cês Ué, cês vendem quanto? 15 mil Unidade Dá duas, hein Duas Cê pega lá com ele, ó Pode ir lá Ué, cês tão concorrência Do pessoal aí do lado, né? Concorrência não, mano Aliados Ué, como assim? Do lado do outro? Isso É, mano Cês pinta também? Sim Ah, fechou então Vou trazer aí, então Pô Mas tu é bom mesmo na chavinha? Ah Tu pergunta, mano Só Eu que inventei essa chave aí Eu que construí ela Ah O pé de cabra é a mesma coisa que a chavinha? Não O pé de cabra é só pra ajudar, só Ah Entendeu Pô Eu nem compro chavinha, não Quase que, pô Chavinha na minha mão É um perigo Só perco Ah, é foda Minha mente não é das melhores, não Eu pago pra tu ou pra ele Pra ele, paizão Fechou Essa motinha é tua mesmo? É mesmo, aí Essa é Qual que é teu nome? Meu nome é Zé Qual que é a transferência? Quando ele chegar, ele vai te passar, paiz Ah, nem isso não, hein Mas a minha é A minha transferência é 111 111 111 É A minha Não é isso não, paiz Quem dera Quem dera Eles podem te conhecer pelo carro? Negativo Beleza Só Só se você tiver sem máscara Qual que é a transferência? É Passaporte 66172 Qual que é o nome? Tunico Tá pago Mano, eu tive que pôr no chão Porque se eu Põe Se eu Arraspo e enviar Eu uso sem querer Mas eu não sei o que que tá acontecendo Mas valeu Pode crer É nóis Vocês pintam também, né? Gente, pinta Pinta, sim Vou trazer então pra vocês pintarem agora Ô, mano Essa roupa de mata aí Você fica bem assim, né? Só esperando o cara Mosca É, lógico É, por isso que eu tô com ela Chega, chega ali Vai pra dentro daqui A mata ali Só pra me ver Só pra me ver O cara não consegue me ver ali não, cara Não dá pra ver nada É, pode crer Eu vou lá Você vai ver Vou demorar não, hein? Vou nem entrar com o carro Demora não Vamos ver junto Aê, rapaz Vambora fazer grana Rapaziada Vamos finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande no canal Vixe Finalizar esse vídeo por aqui Deixe um like Se inscreve no canal E compartilha pra aquele amigo seu Que curte esse seu vídeo Seja até a roleplay Fechou, rapaziada? Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau